Pedro Zambarda de Araújo, o que é marco legal dos games? Ele vai prejudicar meus joguinhos? É ruim misturar política e videogames? O que vai acontecer com esse tal PL2796, que foi aprovado por unanimidade em uma comissão, na verdade, a Comissão de Educação e Cultura do Senado Federal? Olha, demorei muito para gravar esse vídeo, mas eu devia ter gravado esse vídeo antes, então eu vou explicar aqui tudo o que você precisa saber sobre o marco legal dos videogames para sair daqui sem nenhuma dúvida. Vou trazer as minhas opiniões, vou trazer a minha ideologia, mas a ideia não são as opiniões, não são as ideologias, eu vou conversar com vocês a respeito não do que eu acho, mas sim do que eu sei a respeito desse assunto, meus queridos e minhas queridas. Então, afunda o dedo no like, acompanha porque o papo é muito importante para você ficar por dentro de tudo e para a gente não perder absolutamente nada, está rolando de fundo aí a sessão do dia 20 de setembro de 2023, que foi muito marcante para o marco legal dos games. Mas o marco legal dos games não começa nesse dia de 2023, gente. Sim, ele começa com um deputado que eu não gosto, ele começa com um deputado que fez um projeto de lei inútil, mas ele começa em 2021, antes da eleição do presidente Lula. Aqui no site, tanto no site do Senado Federal, quanto no site da Câmara, vocês encontram a tramitação inteira do marco legal dos games. Ele foi proposto pelo deputado do União Brasil, Kim Kataguiri, o líder do MBL, o movimento de extrema direita que pediu impeachment de Dilma Rousseff e que apoiou a eleição de Bolsonaro em 2018. O projeto do Kim era uma coisa muito simples, meus queridos e minhas queridas. Era a questão da redução dos impostos e a facilitação do consumo dos videogames. Era um texto pobre, era um texto que não explicava absolutamente nada a respeito das complexidades do mercado desenvolvedor de jogos. É um texto que passou por revisões. Ele foi primeiro, ele teve uma intervenção da própria Abra Games, que é a associação nacional, que inclusive tem uma ligação mais forte com o parlamentar. E aí ele passou a ser um texto próximo do aceitável quando Kim Kataguiri pegou esse projeto. O problema é que dentro da Câmara dos Deputados, lá no Congresso Nacional, lá em Brasília, sim, a gente vai falar de muito de política aqui nesse vídeo. Antes de chegar no Senado, que vocês estão vendo aí a tramitação no site do Senado, e aí é importante a gente mostrar até que a tramitação lá no Senado, ela começa em 2022, logo depois das eleições de Lula e Bolsonaro. Lá em 2021 ainda, aos poucos foi se desenhando uma infiltração de empresas de apostas fantasiadas, fantasiadas é muito bom, fantasiadas de fantasy games. O que são os fantasy games, meus queridos e minhas queridas? Eu conversei com o IGN Brasil, eu fiz reportagens sobre isso. Os cassinos online, os bets, eles aumentaram muito o movimento aqui no Brasil depois, de viagens que o senador Flávio Bolsonaro fez aos Estados Unidos, atrás do magnata dos cassinos, que financiou a campanha de Donald Trump. Desde aquela época, as apostas entraram sobretudo no setor de esportes. O futebol é muito financiado pelas apostas esportivas. A mídia é muito financiada por apostas. E eles tentaram, desde a Câmara, desde o projeto do Kim Kataguiri, infiltrar os tais fantasy games. Quando o projeto, o projeto de lei, ele precisa ser aprovado pelas duas casas, depois ele é revisado por comissões, dependendo das discussões públicas que são realizadas, e ele vai para a sanção presidencial. O presidente pode aprovar o projeto sem vetos, ou se ele tiver algum problema do ponto de vista jurídico, ou do ponto de vista do conflito entre os poderes, ele pode aprovar o projeto com vetos. Até aí, nem o governo Bolsonaro, nem o governo Lula interviram muito no debate. Acontece que quando o relator no Senado passou a ser o senador Irajá Silvestre, os fantasy games entraram no projeto justamente porque eles estavam fugindo da taxação, do projeto de impostos que estavam sendo colocados para as apostas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Os fantasy games tentaram se infiltrar através de uma associação chamada ABFFS. E um dos primeiros caras a denunciar a infiltração dos fantasy games, quando o setor de games finalmente entendeu, os desenvolvedores de jogos sobretudo, foi o Márcio Filho, presidente da RING, a desenvolvedora, a associação de desenvolvedores regionais do Rio de Janeiro. O Márcio foi um dos caras pioneiros na denúncia, alertou os senadores e começou uma mobilização importante, envolvendo as associações regionais, representantes da Abra Games e até o próprio Drops de Jogos também se posicionou contra essa infiltração dentro do projeto de lei. A partir daí, nós tivemos uma união, inclusive de setores de extrema-direita, de direita e de esquerda, a esquerda representada, por exemplo, pelo senador Randolph Rodrigues, pelo Jax Wagner, quando nós tivemos o debate público do dia 20 de setembro de 2023, quando representantes do setor dos jogos convocaram essa discussão e a senadora Leila Barros passou a puxar a discussão para ela, ela acompanhada pelo senador Flávio Arnes e, por incrível que pareça, pelo Eduardo Girão, que é um conhecido deputado bolsonarista, mas muito ligado a setores evangélicos. Os evangélicos rechaçam bastante os jogos de azar. Então, aí passou a ter uma batalha dentro do campo do poder legislativo, dentro do campo de deputados e senadores, sobretudo os senadores, para tirar o Irajá, enquanto o Irajá colocava também o projeto em regime de urgência, em votações vazias, para aprovar o marco legal dos games. inclusive somente com os fantasy games, para que eles tivessem uma redução de impostos. Quando a discussão vai para o Senado Federal, e é importante acompanhar também a própria tramitação do projeto na Casa Legislativa, a gente tem justamente a entrada dessa disputa. Essa disputa fica explícita. Vocês veem aqui, por exemplo, que algumas vezes essa matéria foi colocada para a votação emergencial. E qual que é o problema do sequestro das apostas, meus queridos e minhas queridas? As associações regionais, elas melhoraram tanto o texto do marco legal dos games, que ele passou a incluir, por exemplo, a discussão a respeito dos quinais, os registros, para, de fato, o setor de videogames ter incentivos fiscais, ou mesmo ser reconhecido como uma categoria profissional. Até então, muitos desenvolvedores de games se inscreviam ou em setores correlatos ao audiovisual, ou em setores, por exemplo, relativos ao mercado de tecnologia. Isso deixava o setor num terreno muito cinzento. E essa discussão a respeito do KINAI, essa discussão a respeito da regularização do marco legal dos games, o Kim pode ficar chateado o quanto quiser. Não surgiu na discussão do marco legal dos games. Surgiu do encontro do presidente Lula e da elaboração da cartilha Lula Play feita por representantes do setor de games com a ajuda do Instituto Lula. Muitas das propostas dessa cartilha acabaram migrando progressivamente justamente para o próprio PL 2796. Então ele prevê o seguinte, gente, incentivos para o desenvolvimento de games. Ele prevê também a questão da regularização da faixa etária de jogos para evitar, por exemplo, que crianças sejam afetadas negativamente, uma pauta que agrada bastante à direita, os setores mais conservadores, e teve um envolvimento muito sério do Instituto Alana, nesse caso. Ao mesmo tempo, também, ele pensa a respeito, o marco legal dos games, ele pensa em regularizar, por exemplo, e já inserir os desenvolvedores de jogos. Os incentivos fiscais vão vir, sobretudo, da reforma tributária que foi aprovada pelo ministro Fernando Haddad. O presidente do SEBRAE, por exemplo, Décio Lima, ele acredita que isso vai aumentar a capacidade produtiva do setor de jogos eletrônicos. E foi nas mãos da senadora Leila Barros, nas mãos do senador Flávio Arnes, ela do PDT, ele do PSB, que os fantasy games foram retirados desse projeto. As apostas foram removidas desse projeto. Isso depois de um bombardeio de informações erradas dadas à imprensa, de que os fantasy games seriam uma categoria esportiva, de que os fantasy games não eram apostas. Isso foi um lobby pesado que essas associações fizeram para tentar criar uma terceira categoria de jogo que poderia ser enquadrado nos incentivos fiscais dos desenvolvedores de jogos. Foi um absurdo isso que aconteceu e, infelizmente, a gente pode ver até pela declaração do deputado Kim Kataguiri ao exaltar um canal como o Central e o Sr. Lion, que ficou atacando as associações regionais de games que conversaram com o Kim, que ele mostrou que ele não entendeu nada a respeito da discussão que estava acontecendo dentro do marco legal dos games. O marco legal dos games só está tendo um texto satisfatório, só está tendo um texto bem feito porque o desenvolvedor de games foi no plenário do Senado, foi conversar com congressistas, foi fazer a sua articulação política que, infelizmente, o setor de jogos ainda não teve. A gente teve o exemplo do Márcio, a gente teve o exemplo da professora Ivelize Fortin, a gente teve o exemplo do Esteban Klua, a gente teve o exemplo de diversos acadêmicos que contribuíram nos bastidores, o Bruno Campagnolo, a gente teve o Gilson Schwartz, a gente teve grandes nomes que estiveram envolvidos e que, se não fossem por essas pessoas, o Congresso, desinformado a respeito de games, porque, infelizmente, a classe política brasileira é uma vergonha a respeito do conhecimento de games, é uma vergonha, eles iriam aprovar um marco legal dos games que não versava sobre videogames. É importante, gente, nesse vídeo eu mostrar para vocês, como o Márcio, filho da Ring, explica muito bem a infiltração das apostas nessa discussão que a gente acompanha. Lá na Folha Democrata, que é um canal irmão aqui do Drops de Jogos, ele explicou detalhadamente como é que funciona esse jabuti que tentaram inserir nesse projeto de lei fundamental para o mercado de games. Ainda falta muita coisa a ser feita para esse mercado, mas o Márcio, eu acho que fez o melhor resumo. Vamos mostrar para vocês aqui um pouco do que ele falou. Eu vou deixar até a minha tela aqui sem eu presente, porque eu também estou lá na tela da reprodução. Vamos ver o que o Márcio discursou lá para a gente entender. Márcio, vamos ver. Jogos digitais do Estado do Rio de Janeiro, Ring, por 10 minutos também. Bom, Marcião, gente. Vamos lá. Excelentíssimo senhor de senadores, senhoras senadoras, senhoras senadoras, vossas excelências, sociedade civil aqui presente, muito boa tarde, muito bom dia, muito boa tarde, boa noite a quem possa nos ouvir nessa gravação posterior num tema que é de extrema relevância, senador Girão, senador Flávio Arnes, para a sociedade brasileira. O que nós temos a debater aqui hoje não é algo tão somente do setor de jogos eletrônicos ou mesmo dos esportes de fantasia. É um tema da sociedade e por isso esse debate é tão importante. Eu queria aproveitar na figura do senador Flávio Arnes, na figura do senador Girão, cumprimentar a todos os homens e mulheres que hoje estão aqui, mas pedir essencialmente, especialmente uma salva de palmas aos trabalhadores e trabalhadoras que estão garantindo hoje que essa sessão possa acontecer. E aqui aplaudir, portanto, a todos os trabalhadores que estão garantindo que esse momento da democracia possa estar acontecendo. Eu queria aqui dizer que esse funcionamento dessa sessão temática, vossas excelências, é hoje para a gente um dia histórico. O setor de videogames, o setor de Brasil tem hoje um dia histórico. Queria dizer que, infelizmente, não é pelo motivo que nós gostaríamos. Estamos aqui hoje porque é um projeto de lei que deveria tratar de um marco legal para o nosso setor foi cooptado por gente que quer fugir de regulação de bets e facilitar o acesso de crianças e adolescentes a mecanismos que, se não são apostas, como eles dizem, são bastante parecidos. antes de continuar, me permitam me apresentar. Eu sou Márcio Filho, sou pesquisador da área de games e sociedade, empreendedor do setor de jogos há 16 anos, tendo uma das mais antigas empresas de jogos constituídas no Brasil hoje. Além disso, estou presidente da Associação de Empresas Desenvolvedoras de Jogos do Estado do Rio de Janeiro. E nesta qualidade, como tem lá no Rio de Janeiro, tenho também, antes de falar da associação, mas complementando na minha apresentação, que sou game designer, faça um trabalho como representante do setor, mas queria relatar aqui algumas experiências. Hoje, assim como a associação que presida no Rio, existem outras 17 associações regionais em estados de toda a federação. Além disso, há uma associação nacional, a Abra Games, cujo presidente fala mais ao final. E nenhuma, nenhuma, eu vou repetir, nenhuma das associações que lida com o desenvolvimento de jogos eletrônicos no Brasil é apoiadora do projeto 2796 de 2021 no formato em que está. Isso deve chamar alguma atenção. Há algo de estranho no projeto que deveria avisar proteger, incentivar, fomentar, garantir um setor e nenhuma empresa do setor, nenhuma associação do setor reconhece valor nesse projeto? O que será que está havendo? Bom, imagine então que a gente tem, que a gente teve no nosso, e aí, para explicar um pouco do que aconteceu, por que é tão grave, imaginem vocês que no nosso dia 19 de outubro de 2022, entre os turnos das eleições presidenciais do ano passado, nós tivemos a nossa noite dos punhais, um golpe. Um projeto que tinha caráter de urgência na mesa diretora da Câmara, teve seu requerimento de urgência retirado, encaminhado a uma comissão onde o relator do plenário era o mesmo da comissão. Ele mesmo, este mesmo relator, apresentou um substitutivo onde, pela primeira vez, depois de 15 meses de tramitação, apareceu o termo Fantasy Games. Eu queria dizer aos senhores que eu trabalho há 20 anos nessa hora. Olha o Henrique acompanhando aqui. Estou empreendendo há 16, pagando impostos, empregando pessoas. Eu nunca havia ouvido falar no termo Fantasy Games. Esse substitutivo que foi aprovado na comissão de tributação e finanças, voltou no mesmo dia 19 de outubro à mesa diretora daquela casa, portanto, da Câmara Federal. Teve aprovado novamente o seu caráter de urgência e foi aprovado no plenário da Câmara em menos de 12 horas. Um projeto de 15 meses de debate, um debate mal conduzido, inclusive, com baixa participação das associações e tal, foi ainda assim aprovado em 12 horas com um substitutivo que traz um termo que é absolutamente novo, um debate que não nos condiz. Desde então, não houve debate mais sobre o assunto. A tramitação ganhou um ritmo estranho, assodado, com entidades do setor não sendo ouvidas, mesmo que em uníssono dizendo que aquilo não nos serve. Se um projeto de marco legal para os jogos eletrônicos, para os videogames, não servem às empresas de videogame, servem a quem? de um vídeo, as gravidades só se tornaram melhor. Deixa eu tirar aqui essa propaganda aí só para poder acompanhar, mas é o seguinte, gente, vão curtindo e compartilhando o vídeo, mandem para o máximo de pessoas que estão acompanhando, é muito relevante aqui a gente ver esse discurso do Márcio Filho. Vamos entender aqui direitinho o que ele fala para a gente. Não esquecendo, se você virar membro a partir de R$5,00 aqui no Drops de Jogos, você ganha um curso de produção de conteúdo. Só temos duas aulas ainda, mas eu vou gravar as próximas aulas se o canal continuar com essa visualização que a gente está acompanhando hoje, meus queridos e minhas queridas. Vamos continuar acompanhando aqui o Márcio, que é muito relevante o que ele disse. Senhores senadores, o que vemos é que quem está do outro lado deste debate é a quem serve esse projeto, a Associação Brasileira de Fantasy Sports. Sim, eles falam de games, mas não tem game no nome, a Associação Brasileira de Fantasy Sports quer regular, quer atuar sobre o projeto de marco regulatório de videogame. Eles são Fantasy Sports, não são games, está no nome deles. Ora, eu não posso escrever em mim um pote que eu sou o Romário e passar a ser o senador Romário, por causa da coisa no seu lugar. Bom, então esses Fantasy Sports que não carregam game no nome de sua própria associação, deve ter, deve ser, imagino eu, essa troca de nome parte de uma crise de identidade. Aliás, eles também falam que não são aposta, mas vivem patrocinando eventos de aposta, dando palestra em evento de bet, sendo homenageado nesses espaços, jogos eletrônicos, videogames. Aqui eu quero fazer uma aspa, essas informações a respeito da presença da BFS em eventos de apostas é exclusiva do Drops de Jogos em contato com fontes do setor. Vamos continuar acompanhando aqui. games não são aposta, como bem disse o excelentíssimo senador Jorge Saif, mas Fantasy Sports também não são videogames, eles são, não são jogo eletrônico. Aliás, a composição dos convidados do lado de lado do debate deixa bem claro o que é que eles querem, né? É uma banca de advogados. Eu queria saber qual foi o jogo desenvolvido pelos senhores que vieram aqui antes. Eu queria que a Renda Pitaco, e outras tantas empresas a quem quero aqui diferenciar o meu mais elevado respeito queria que gostasse pra gente quais são os roteiristas contratados em suas empresas, quais são os game designers, quais são os músicos, os artistas, porque afinal de contas são esses os profissionais que de alguma maneira compõem o setor de jogos. Se não é verdade que são a maior parte programadores, empresas de jogos tem somente 30% de programadores no seu quadro funcional. O resto é gente que lida com as artes, portanto com a cultura também. A gente deve dizer então que a bancada do lado de cá no entanto traz essa variedade. A gente viu homens e mulheres, a gente viu pessoas da academia, vai ver ainda outras tantas, psicólogos, educadores, pessoas que lidam com gestão de comunidades, empreendedores do setor de jogos mesmo, com CNPJs antigos fazendo esse debate. A casa por onde passou Rui Barbosa que aqui nos ilumina com a sua sapiência e sabedoria não pode se negar a fazer o debate e mais ainda assumir para si uma coisa como se a gente não consegue fazer bem feito então façamos de qualquer jeito. Então se a lei sempre, se a tecnologia sempre avançará então a gente aprova qualquer lei? É este o caminho que a gente quer para o Brasil? É isso que a gente busca para o nosso país? Então façamos a lei de qualquer maneira? Rui Barbosa certamente não aprovaria. Eu tenho certeza que os senadores e senhores senadores também não. A gente entende então que o que a gente precisa e a oportunidade histórica que essa casa está tendo como casa revisora da república é de poder ter um marco legal de games verdadeiro. Aquele que fala do setor. E nesse sentido eu quero dizer aos senhores senadores e aos senhores senadores e vossas excelências que nós estamos entregando no dia de hoje um conjunto de recomendações legislativas para a formação de um marco legal que entregue ao país aquilo que o país precisa. Um marco regulatório de games de verdade. Nesse sentido a gente está falando de conseguir construir para o Brasil uma posição que seja capaz de gerar empregos que seja capaz de gerar oportunidades às futuras gerações que permita que a gente tenha um lugar de destaque como citou o pesquisador doutor professor Pedro Zambon num mercado que é líder do setor na economia criativa maior do que a soma da indústria fonográfica e cinematográfica por exemplo o dobro desta soma no mundo inteiro e claro onde a gente tem grande possibilidade de crescer porque é um mercado da criatividade e o brasileiro criativo expansivo naturalmente global tem esta capacidade de ser líder nesse setor e a gente não pode se apequinar a sugestão que a gente está trazendo será nessa sugestão que trataremos dos temas de interesse do país regularização das atividades das nossas atividades diminuição das incertezas da insegurança jurídica para que tenhamos nossas ferramentas de trabalho geração formal de empregos e da capacidade de mapearmos a indústria já que é impossível sem um CNAE e sem um CBO entender qual é o tamanho da quantidade de pessoas empregadas ou de empresas do setor e eu queria ir além já finalizando pedindo ver a presidência eu queria além dizer que hoje a gente está buscando recursos de onde quer que seja é não entender como é que funciona o mecanismo hoje hoje a Ancine já reconhece jogos eletrônicos como obra audiovisual nós já temos acesso se quiséssemos não o fazemos mas se quiséssemos já teríamos acesso a lei roda hoje a ciência tecnologia e inovação já tem jogos eletrônicos e game como área prioritária no financiamento que se dá pelo FINEP porque é uma área de inovação também então hoje nós já temos essa multiplicidade e estamos dentro desse ambiente da tripla hélice que funciona no mundo inteiro com inovação acontecendo a partir da relação entre governo iniciativa privada e a academia bom é importante dizer que a pequenina Finlândia ocupa hoje um lugar de destaque maior do que o gigantesco Brasil do que a nossa pátria verde e amarelo a pequenina ex-república soviética que sofreu com o processo da guerra da segunda guerra mundial a Polônia ocupa hoje um lugar de destaque na produção maior do que o nosso e já concluo presidente peço perdão por isso nesse sentido eu me identifiquei lá no início e eu queria aqui deixar esse debate o que a gente está deixando para as novas gerações o que a gente está construindo para o país eu me identifiquei lá no começo mas os cargos e profissões que eu tenho ou que componho não são as coisas que me movem o profundo senso de justiça que vive em nós me faz pensar nas crianças e adolescentes desse país já fragilizados pela falta de oportunidade agora sendo expostos a jogos que tem entrada de dinheiro onde eles não controlam o resultado final e se derem a sorte de terem selecionado o time certo sacam dinheiro não são jogos de aposta tem couro de jacaré tem boca de jacaré tem rabo de jacaré não é jacaré eu sou Márcio Filho eu sou empresário eu sou representante do setor de jogos mas antes de tudo eu sou pai do Marcinho e da Amora uma criança de 5 anos de idade é o meu filho Márcio e uma recém-nascida de 4 meses hoje eu estou aqui pelo nosso setor mas eu também estou aqui pela cultura eu também estou aqui pela ciência, tecnologia e inovação pela geração de emprego renda e empreendedorismo pelas crianças pelos meus filhos e por essa nação brasileira por quem a gente tem tanto amor e apreço hoje eu estou aqui pelo Marcinho e pela Amora muito obrigado senhores senadores e senhores presentes você já desejou que o mundo fosse diferente histórico gente histórico esse discurso do Márcio desculpa aí as intervenções aí das propagandas sobretudo essa propaganda que é um lixo que apareceu agora há pouco mas é histórico esse discurso do Márcio Filho há uma defesa do desenvolvedor de jogos a gente enfrentou coisas históricas na nossa cena brasileira de games que foi um presidente da república recebeu uma cartilha nossa e agora nós temos finalmente um marco legislativo que usou parte dessa cartilha para implementar melhorias para a cena brasileira de games a regularização da profissão do desenvolvedor de jogos então para você que é fã do Kim Kataguiri que não gosta da esquerda e que só pensa a respeito de redução de impostos o mercado de games precisa de muito mais do que redução de impostos o mercado de games precisa daquela palavra mágica que o Márcio Filho falou no começo do discurso dele trabalhadores e trabalhadoras nós precisamos de melhores condições de trabalho nós precisamos de melhores condições de mercado nós precisamos que o nosso mercado tenha jogos que vendam sobretudo localmente a gente não pode ter só outsourcing a gente não pode ter só terceirização a gente não pode só se render a grande indústria o indie o independente ele faz sentido quando ele é uma produção que tem a cultura local a defesa do Márcio Filho a defesa do marco civil dos games do marco legal dos games marco civil não marco civil da internet uma coisa marco legal dos videogames é outra a defesa do marco legal dos games sem a presença de fantasy games e sem a presença de apostas significa defender melhores condições de trabalho e vamos brigar sim por menos impostos não gostamos de produtos sobretaxados game é um produto cultural é um produto múltiplo tão importante quanto o livro tão importante quanto o filme ele é uma mídia rica que precisa ser explorada pelo brasileiro que precisa ser implementada não só nas grandes capitais mas também nas cidades do interior ele precisa fazer parte da cultura brasileira essa é a luta do Márcio Filho essa é a minha luta essa é a luta do Drops de Jogos e nós vamos estar atentos a tudo isso reforçando os avisos viraliza esse vídeo dá o seu like aqui embaixo que é muito importante pra gente chegar em mais lugares se inscreve vão bater rapidamente 4 mil inscritos que é muito importante pra gente continuar abordando todos esses principais assuntos e não esquece também de virar membro do canal pra você ganhar um curso de produção de conteúdo isso é muito importante 5 reais no cartão de crédito se você for desenvolvedor de jogos nós temos o Padrim que é a nossa campanha de financiamento coletivo os desenvolvedores que apoiam aqui o nosso site tem um espaço grande e a gente quer contar com a participação de vocês pra fazer esse trabalho fundamental é difícil explicar o marco legal de games é uma luta de 20 anos de um setor que surgiu nos anos 80 com o Renato De Giovanni é uma luta de um setor que viveu os problemas da reserva de mercado a abertura neoliberal que também foi outro problema nós enfrentamos vários problemas mas nós também avançamos muito nós criamos uma cena indie importantíssima a partir dos anos 2008 2009 e a gente não vai parar a gente vai brigar pra disputar mais espaços e a gente vai brigar também pra politizar porque não é só Kim Kataguiri que vai resolver o problema dos games no Brasil é o desenvolvedor sendo ouvido pelo parlamentar e o parlamentar trabalhando em nome do desenvolvimento de jogos meus queridos minhas queridas eu vou gravar cada vez mais vídeos assim eu quero que vocês ouçam um pouco mais as minhas reflexões eu espero que vocês gostem desse formato peço desculpas aí às vezes se o meu som do microfone tá estourado se às vezes entram coisas que não deviam entrar mas a gente não vai largar a peteca e a gente vai continuar gravando vídeos dessa forma pra todo mundo ficar atento a tudo meus queridos e minhas queridas muito obrigado pela presença de todos vocês muito obrigado pelo carinho de todos vocês muito obrigado a tudo que vocês fazem aqui por mim nesse canal não esquecendo de dar o like de compartilhar de mandar nas suas redes sociais eu vou tentar testar outros formatos agora a gente vai fazer menos vídeos no canal mas a gente vai focar na qualidade da entrega pra você pra você ficar muito bem informado pra você não perder absolutamente nada e pra você ficar feliz aí que tem gente séria brigando pelos videogames do Brasil meus queridos minhas queridas é isso era apenas isso que eu tinha pra falar pra vocês o Marco Legal foi aprovado agora na comissão do Senado ele deve voltar deve ser votado primeiro no plenário do Senado voltar pra Câmara e depois ir pra sanção presidencial como o Ministério da Fazenda do Fernando Haddad tá acompanhando o projeto ele deve ser aprovado sem vetos a menos que tenha uma mudança muito grande no caminho o que não deve acontecer é isso aí meus queridos minhas queridas muito obrigado pela presença de todos vocês muito obrigado pelo carinho de todos vocês e vamos seguindo aqui pra todo mundo ficar por dentro de tudo vida longa e próspera gente cuidem cuidem dos seus até mais tchau tchau